Amigos do nosso canal Destino Sem Roteiro, hoje estamos aqui em Sapiranga, estamos aqui no centro de Sapiranga, vamos visitar aqui o nosso entorno aqui da antiga estação férrea de Sapiranga, você vai ver alguns detalhes aí, acompanhar aqui no nosso canal. Não sei quem ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos, dê seu like, tem muito vídeo legal aí. Essa aqui é a antiga estação de trens aqui da antiga linha que percorria Porto Alegre e Taquara, hoje de Novo Hamburgo até Taquara, Canela e Gramado também, está extinta, ficaram só as estações. Foram transformadas em, algumas em museus, outras destruídas, essa aqui no caso de Sapiranga, foi transformada no museu. Vamos chegar aqui, o museu infelizmente está fechado hoje, a gente vai conseguir mostrar alguma coisa que vem próximo aqui. bastante acervo aqui da cidade, um pouquinho do que eram os trilhos ainda. Vamos mostrar aqui. Uma hora dessas, a gente passa aqui para ver ela aberta. Está o Museu Municipal de Sapiranga, antiga estação de trens. Vamos tentar dar mais um look aqui dentro, lembrando que está fechado, infelizmente, neste momento. E aí esse momento está fechado, a gente vai ter que ver muito bonita aqui em volta complexo da estação e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nós temos a antiga estação de trens, que hoje também é um complexo cultural, assim como é em Sapiranga É um museu, né? Nós vamos chegar ali, vamos dar uma olhadinha, porque também está fechada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é a entrada da estação, hoje é o complexo cultural A pracinha é filho E ao outro lado, a gente tem, vamos fazer os eventos, as festas Aqui está a estação Campo Bongo A estação da mesma linha Antiga extinta linha Tem Novo Hamburgo e Itaquara Tem até uma plaquinha Infelizmente vandalizada Se quiser ver, dá uma pausa no vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto